É meus amigos, hoje a gente vai simplesmente falar de uma coisa muito importante, a nova update. E bom, eu sei que tem muita gente que vai reclamar e vai falar porque tem muito youtuber que fez kickbait ou que faz kickbait ou simplesmente coloca uma thumbzinha pra poder chamar um pouco de atenção e basicamente, rapaziada, a gente não tem muito o que fazer, né? Vocês acabam meio que culpando a gente, mas não tem o que fazer. A gente sabe das dificuldades que existem no Blocks Fruits e que o Blocks Fruits deu uma popularizada muito grande no Brasil e muitos youtubers começaram a trazer o jogo e isso é bom, né? Isso querendo ou não é bom. Então, muita gente começou a jogar o jogo e trazer as coisas e a gente sabe que o Blocks Fruits é meio que limitado com a questão de criação de conteúdo, né? Porque a gente que é youtuber mesmo, a gente não tem uma conta liberada que dá pra fazer algumas coisas, dá pra gente dar uma brincada. Enfim, então assim, a gente meio que fica esperando a atualização vir pra poder trazer mais coisas. E é claro, eu também queria estar aqui fazendo coisas novas da update, fazendo séries, fazendo... Mano, enfim, quando a update sair, vocês podem ter certeza que vai ter muita coisa. Mas, enquanto nada disso acontece, né? A gente tá aqui. Porque, basicamente, mano, hoje a gente precisa conversar, né? Sobre algo que, cara, de verdade, tô preocupado. Porque, olha só, a gente hoje tá praticamente no começo de setembro. E pra acabar setembro, vamos assim dar uma arredondada, faltam 20 dias, tá? E, sinceramente, tem algumas pessoas que estão falando que a update vai ser agora até acabar o mês. E pra ser bem honesto, eu acredito que não vai ser, tá? O Blocks Fruits, ele é uma coisa engraçada. Porque, assim, quando o jogo, ele tá pra atualizar, quando ele tá prestes a atualizar, eles começam a soltar muita, tipo assim, muita... Como que eu explico? Eles começam a soltar muita... Muito spoiler. Então, tipo assim, eles postam várias coisas. Eu, inclusive, assinei, né? Eu falei pra vocês daquele lugar onde eles vazam sneak peek, onde eles vazam as coisas, tipo, paga, né? E já vai completar um mês que eu tô pagando aquilo lá e não postaram mais nada. A última coisa que foi postada lá foi a da Mamute, né? E por que será que isso deve acontecer? Olha, eu tenho uma simples opinião sobre tudo isso, tá certo? O que que acontece? O Blocks Fruits, ele deve ter todo um processo, assim, tipo... Alguém tem uma ideia, chega com uma ideia pra equipe, eles vão lá e atualizam. E a gente sabe que, pelo que foi visto, pelo que foi mostrado, o Blocks Fruits, ele basicamente irá se tornar um novo jogo, aonde eles estão remodelando tudo. Então, tipo assim, quando eles fizeram, por exemplo, o terceiro Sia, né? Eles, basicamente, eles pegaram aqui, laraliralará, só que eles não tiveram que mudar muita coisa, porque, por exemplo, as animações da espada continuaram a mesma coisa, as animações dos estilos de luta continuaram a mesma coisa. Só que aí chegou um momento em que eles simplesmente pegaram e quiseram, por exemplo, vamos mudar os estilos de luta V1, vamos mudar tal coisa, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. E mudando essas coisas, né? Tipo assim, começou a dar mais trabalho, tanto que vocês viram a Update 17, que ela teve que ser dividida em, basicamente, três partes. Por quê? Porque começou a dar muito trabalho, começou a ficar difícil, começou a ser complicado. Então, isso, querendo ou não, demanda muito tempo. E por essa forma de pensar que demanda tempo, enfim, etc, mano, logo eu já entendo realmente tudo que tá acontecendo, porque é o seguinte, eu acho que eles querem fazer algo, assim, eles já trabalharam com a questão de entregar uma nota, tipo, entregar uma data, quer dizer. Então, eles, por exemplo, na Update 17, eles entregaram, olha, tal dia vai atualizar. Chegou aquele dia, não atualizou. Por quê? Porque devia estar tendo algum bug, algum conflito, alguma coisa que já, tipo assim, já era pra acontecer, tipo, já tava imprevisto, tá ligado? E, tipo assim, como eles viram que a comunidade deu muito hate neles sobre isso, eles, basicamente, desistiram da ideia de colocar uma data. Porque eles sabem que, mano, eles são enrolados com essa questão. Que produzir um jogo, produzir uma atualização, não é fácil. Ainda mais uma atualização que nem, eles até tão pulando pra Update 20, porque o que isso aqui vai mudar com o jogo, eles provavelmente devem estar querendo fazer um Bloxfruits 2.0, por isso 20, né? Eu acho que já deve ter se passado por eles uma data de atualização. Onde eles devem ter falado, olha, tal dia a gente vai atualizar. E que essa data, ela simplesmente se foi. Por causa disso. Porque eles devem ter marcado uma atualização e eles não conseguiram terminar tudo. Então, assim, logo, logo, já tá até chegando no Halloween, né? Todo mundo sabe aí que tem o Halloween, que é dia 31 de outubro. Que é uma data bem comemorativa, principalmente lá nos Estados Unidos, né? Onde é a questão aí do jogo, né? E aqui pro Brasil a gente não comemora tanto, mas hoje em dia a gente comemora porque brasileirinho gosta de uma festa, né? Então, assim, a gente sabe que logo eles podem estar querendo fazer, tá chegando essa data. E, assim, eles provavelmente vão fazer algum evento, vão fazer alguma coisa. Então, sinceramente, pra eles atualizar o jogo agora, pra já fazer o evento de Halloween, eu já não acho que vai acontecer, tá? Eu acho que eles simplesmente, mano, vão deixar o jogo, tipo, ou vão atualizar na data do Halloween, ou vão passar o evento de Halloween primeiro e depois vão atualizar. A gente, basicamente, vai ter que ficar aguardando por um bom tempo. Isso se a atualização do Bloxfruits ainda sair esse ano. Porque, que nem eu falo, é uma coisa que tá dando muito trabalho. E quando eles estão prestes a atualizar, quando você tem certeza, pô, o Bloxfruits tá quase atualizando, eles lançam Sneak Peek. Porque, tipo assim, tanto que eles não lançaram uma Sneak Peek dessa nova versão. Nenhuma. Nenhuma, 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 nenhuma. Da outra vez, eles até lançaram a Sneak Peek. E depois, teve um pequeno probleminha aí que eles acabaram atrasando, né? Tipo, eles acabaram deixando, atrasando a data aí. Eu acho que foi por causa das asas V4 que eu acho que deveriam estar com algum conflito ali e tal. Mas, assim, em questão da atualização, eu acredito que deve ter algo que deve estar dando muito trabalho. Porque, que nem eu falei, eles vão adicionar fruta. Mano, eles vão refazer o jogo, tá ligado? Então, tipo assim, é cada detalhezinho, é cada coisa. Aí deve chegar alguém com uma ideia blau. Aí eles devem querer mudar tudo. Aí chega alguém com uma ideia raro. Aí quer mudar tudo. Então, tipo assim, essas coisas, querendo ou não, elas atrasam muito, sabe? Elas, tipo assim, elas dificultam tudo muito. Tipo, e assim, pelo fato de eu estar falando pra vocês, olha, tipo, é um jogo que vai mudar muita coisa. Então, eles vão, né? É... Querendo ou não, cada coisa vai demorar pra atualizar. Como eu disse, minha conclusão sobre tudo isso é que, basicamente, o Bloxfruits não vai atualizar até final de setembro e não vai atualizar até outubro. Porque se tá chegando uma data comemorativa, ou eles vão usar essa data comemorativa e vão atualizar junto com o evento de Halloween, ou eles vão esperar o evento de Halloween. Porque, na minha opinião, não tem muito sentido, tá certo? A gente já tá entrando no ano de setembro, só se eles começarem a atualizar bem agora, que eu acho improvável. Por quê? Eles ainda, primeiro, têm que fazer toda aquela questão de hypar o pessoal, né? Porque por mais que o jogo não esteja... Tipo, o jogo sem atualização está batendo 450 mil pessoas, quando o jogo for atualizar, meu rapaz, eu acho que vai bater umas 12 milhões. Fácil, fácil, fácil. Então, assim, vai ter muita gente querendo jogar o jogo e eles não vão querer, tipo assim, perder o hype dessa atualização, né? Então, assim, eles provavelmente vão, né, lançar as sneak peeks e daí, depois de um tempinho, vai vir a atualização. Eles não vão simplesmente jogar a atualização do nada. Então, assim, vocês podem ter certeza disso. Bom, enquanto isso não acontece, né? A gente tem que seguir a nossa vida. E, inclusive, né, eu já acho que já passou do momento de eu finalmente começar de fazer algumas coisas aqui na minha conta, né? Como, por exemplo, tem algumas... As espadas eu tenho que dar upgrade que eu não dei upgrade. As armas também que eu não dei upgrade. Itens eu peguei todos, então, isso daí é fácil, né? Sem problema algum. Eu tenho que pegar um pouco de fragmento e mais algumas coisas. E eu queria saber se vocês querem ver essa jornada minha aqui no canal, né? Porque, não sei, quero ver se vocês querem que eu faça essas coisas com vocês. Se não, enfim, porque tem algumas coisas que eu ainda preciso fazer, né? Porque logo, logo vai atualizar, né? Daqui a um mês. Então, a gente já precisa estar preparado. E eu quero saber o que vocês acham. Se eu devo fazer com vocês ou não.